Música Manda sempre fora da casinha Viva por aí perto da minha Não dá nada pedindo Só vem dela chupando o pescoço Agora ele tá amadinho Pode ter que aceitar a carta Andando bem certinho Quer namorar, segura as consequências Vai dar satisfação e pegue a descoberiência Pra quem se acha, não vou pra trabalhar Hoje é que se recrutar não sabe o poder I'm, na boa, sai o moror de pé Até pede o tiro, pega o banho MC, no maior chame, quando Pede, na boa, sai o moror de pé Pra quem se acha, não vou pra 합anaba Hoje é que se recrutar não sabe o poder I'm, na boa, sai o moror de pé Até pede o tiro, pega o banho MC, no maior chame, quando I'm, na boa, sai o moror de pé E, na boa tarde, vou ler a te ver Essa porra de pedra é o problema, hein? Se sair com a galera não dá, quem joga o futebol não pode Quando sai da volta com ele, cê tá preso na coelha de bem Anda sempre fora da casinha, primeiro por aí, vende na linha Na balada pedindo, talvez ela chupando o pescoço Agora ele tá amarradinho, obedecendo a casa, cantando bem certinho Quer namorar, segura as consequências, mas na sua distração E tem que ativar a violência Pra quem se achava, fofo na balada, o divino, o dado não sabe o poder Ainda não, 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 não O cara quando tá sento na balada, meu irmão Pode olhar pro dedo dele Que ele está com a poleira do dele Tu nasceu Vida